Bom, boa tarde a todos aqui na sala com os presentes e em casa, agradecer ao Bruno de ser o primeiro convidado deste ano letivo para participar nos seminários dos Movimentos Sociais e Ação Política, aqui no ISCTE, e sem mais demoras, apresenta o Bruno. E o Bruno Oliveira é assistente social graduado pela Universidade Federal Colominense, possui mestrado e doutoramento em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, lutado no Departamento de Serviço Social. Tem experiência na área de Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas, direitos humanos, territórios, participação e movimentos sociais. Bruno, vamos a isso, muito obrigado e ainda dizer também o almoço muito, enquanto ainda havia sol hoje. Talvez se quer perguntas, tirar participantes de minha olhada. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Quero estar aqui na gareira já? Um prazer estar participando desse espaço aqui. e poder apresentar um pouco dessa experiência de pesquisa que foi desenvolvida lá no Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos. Na verdade, a pesquisa data de 2015, o início dela, e acompanhou. A pesquisa acompanhou desde então esse processo de mobilização, de organização, de mobilização popular que ocorreu na periferia da cidade, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu peço às pessoas que estão em casa, se houver alguma dificuldade para me entender, porque por mais que a gente esteja falando aqui a mesma língua, mas existem particularidades bem brasileiras, então qualquer dificuldade, por favor, me sinalizem, prontamente aqui vou responder. Eu coloquei também a apresentação, os slides em inglês, porque, enfim, não vou falar em inglês, mas pelo menos aí é uma forma de comunicar com as pessoas que não dominam plenamente o português, caso elas estejam presentes. Então, é isso, vamos passar aqui. Então, aproveitei essa imagem, enfim, é interessante porque eu estou olhando aqui, eu sei que quando vejo essas imagens, a pessoa que está falando, eu conheço pessoalmente um parceiro, a gente chama de Eduardo Eletricista, que foi uma pessoa muito importante em todo esse processo que eu pude testemunhar e pesquisar. Vamos lá, o Tiago já me apresentou, deixa eu passar aqui. A pesquisa que deu origem a esse trabalho, ela tem esse nome, a produção de sujeitos coletivos na periferia metropolitana do Rio de Janeiro, primeiro, o MTST e sua experiência no acampamento Zumbi dos Palmares. Essa foi a primeira ocupação do MTST realizada no estado do Rio de Janeiro. E depois eu vou explicar com mais detalhes o que é, qual o sentido da ocupação, esse termo, qual é o sentido que ele ganha com as ações do MTST. Mas foi, em primeiro momento, foi um processo extremamente exitoso de organização e de mobilização popular. Para a gente ter uma noção, a gente está falando com pessoas, um público que talvez não conheça plenamente, o Brasil, o Brasil é um país gigantesco, como vocês sabem, um país com dimensões continentais. Então, eu trouxe um pouco aqui dessas ilustrações, desses mapas, para a gente poder ter uma noção, minimamente, uma noção geográfica de que território ocorreu, que ocorreram essas experiências, e que ocorreu essa experiência. Enfim, vocês também têm um pouco da dimensão do que a gente está falando quando a gente fala de uma região metropolitana no Brasil. No caso, o Rio de Janeiro é uma região metropolitana. Vou mostrar aqui o mapa para vocês. Essa é a representação gráfica do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fica na região sudeste do Brasil, junto com São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais, são os três estados de maior peso, do ponto de vista econômico. O Rio de Janeiro ocupa atualmente, existem hoje alguns dados que talvez mostrem que a região de Belo Horizonte esteja numa tendência a ultrapassar o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro ainda é a segunda maior região metropolitana do Brasil, perdendo essa posição apenas para São Paulo. Bom, essa é basicamente aqui a representação do que é a região metropolitana do Rio de Janeiro. São 22 municípios. O Rio de Janeiro é a capital do estado. Um dia o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil. Em 1961 isso muda, com o deslocamento da capital para Brasília. Isso teve um impacto muito grande no Rio, depois vou falar a respeito. E essa experiência que eu tive a oportunidade de pesquisar, ela ocorre nessa cidade aqui, é a cidade de São Gonçalo. É uma cidade que tem uma relação de cidade periférica com a cidade do Rio de Janeiro. Eu vou colocar aqui o mapa, que aproxima mais aqui a cidade de São Gonçalo. Ela fica aqui entre a cidade de Niterói, a cidade de Itaboraí, a cidade de Maricá. Essa região é conhecida como Leste Fluminense. É a região que, e dentro dessa região, São Gonçalo é a maior cidade. Sendo que, do ponto de vista do estado do Rio de Janeiro, em termos populacionais, é a segunda maior cidade. A gente está falando de uma cidade que tem, no período em que ocorreu essa mobilização, uma cidade que registrava cerca de 1 milhão e 100 mil habitantes. Então, é uma cidade gigantesca em termos populacionais, dentro de uma região metropolitana que também é gigantesca. É uma região metropolitana que reúne cerca de 12 milhões de pessoas. Então, a gente está falando... É interessante poder citar esses números, porque eles sempre nos ajudam a dimensionar do que a gente está falando, o que é a formação de uma região metropolitana num país como o Brasil, de uma economia capitalista dependente, enfim, com uma série de contradições sociais. E elas vão se expressar de modo muito contundente no espaço das regiões metropolitanas, sobretudo. Então, para também balizar, no caso, as informações a respeito desse processo, de mobilização que eu podia pesquisar, eu trouxe também alguns dados sobre a cidade de São Gonçalo. Eu conheço bem a cidade de São Gonçalo porque eu nasci lá. Então, meus pais moram lá e, na época em que isso ocorreu, em que essa mobilização ocorreu, eu era um ativista político na cidade. Então, pude participar do processo praticamente como um todo. que não tinha aí uma dimensão, vamos dizer assim, de ativismo político, mas também, com o tempo, isso foi também se desdobrando uma dimensão acadêmica, isso foi se tornando um objeto de estudo. Então, é um município, até do ponto de vista territorial, não é tão grande comparado até a outros municípios que existem no estado do Rio de Janeiro, cerca de 250 quilômetros quadrados, a população, já falei, a renda média, a renda per capita média, é essa aqui que vocês estão vendo, cerca de 490 euros, com 178 euros, a população empregada, e esse dado aqui é um dado me parece bastante expressivo, que é o dado da população empregada em empregos formais, com registro no Ministério do Trabalho, enfim, que tem garantias, direitos e tal. Então, cerca de 12,9% da população, a maior parte desses 12,9% estão trabalhando, estão a trabalhar no setor de comércio e serviços, a indústria vem diminuindo, na verdade, a quantidade de pessoas trabalhando na indústria vem diminuindo bastante, nesse período, 12%, seguramente, hoje, é bem menor, essa realidade, e a agricultura é praticamente residual, é uma atividade residual, é uma cidade completamente urbanizada, do ponto de vista da sua dinâmica econômica, enfim, a agricultura que um dia representou uma atividade muito importante para a cidade, ela hoje praticamente não representa quase nada. E, no caso, os impostos aqui, que, no caso, o quanto que arrecada de impostos, que 7,6%. Então, é uma cidade que tem uma contradição, que é explosiva, uma cidade que tem uma população gigantesca, mas que, ao mesmo tempo, essa população gigantesca tem muita dificuldade em encontrar empregos formais, e dentro desses empregos formais, empregos de qualidade. Então, o que você tem é uma dinâmica de formação daquilo que o geógrafo brasileiro Milton Santos chama de circuito inferior da economia, que é o chamado mercado de trabalho informal. A grande maioria da população, sobretudo de jovens, está imersa em relações informais e extremamente precarizadas de trabalho. Isso vai se reproduzir de forma bastante expressiva no território, na forma como o território registra a sua ocupação. Uma população que tem baixos índices de escolarização também, eu não trouxe aqui, mas depois posso disponibilizar isso. Enfim, são contradições que certamente são explosivas. E esse tipo de contradição, acho que é importante também falar isso, ele vai se reproduzir em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. São Gonçalo é uma expressão disso, mas os municípios do entorno, que talvez não registrem, certamente não têm o mesmo quantitativo populacional, mas essa característica de baixo dinamismo econômico convivendo com concentrações, com uma concentração grande, populacional, é algo que marca a região metropolitana do Rio de Janeiro. O que me parece que é comum também, isso em São Paulo e pelo menos nas principais regiões metropolitanas localizadas ao sul do mundo, ao sul do trópico do Equador, como a gente fala. Só para falar um pouquinho ainda sobre São Gonçalo, para a gente situar o processo ali de formação da cidade. Então, nos anos 20, você tem que, alguns autores vão chamar de industrialização espontânea, ou seja, é um momento que a industrialização ainda não é uma atividade econômica fundante do Brasil, o Brasil ainda é uma grande fazenda nesse período, a industrialização brasileira realmente começa a tomar, a ganhar um perfil de política de Estado a partir dos anos 30, mas já em 1920, São Gonçalo já registrava um certo surto, uma certa industrialização, muito para atender o mercado consumidor formado na capital, no Rio de Janeiro, em função do Rio de Janeiro ser a capital do país naquele momento. entre 1940 e 1950, que é o período em que a industrialização se consolida no Brasil enquanto uma política de Estado, São Gonçalo vai ficar conhecido como a mancha esse tempo criminense, fazendo, no caso, uma analogia com a cidade lá da Inglaterra, que também foi um grande centro industrial. E, a partir dos anos 60, o Estado do Rio de Janeiro começa a sofrer um processo de desindustrialização. E aí você tem alguns elementos que vão ser apontados por esses dois autores que eu coloquei aqui, que é o Vitor Leonardo de Araújo e a Eudete Mello, que são professores do Departamento de Economia da Universidade Federal Combinense. Eles apontam três elementos básicos para entender a desindustrialização do Rio de Janeiro, que vai repercutir fortemente em São Gonçalo, que é o declínio da produtividade industrial, a infraestrutura muito frágil do Estado, o Estado não oferecia uma infraestrutura para a alocação de empreendimentos industriais que fosse satisfatória, a ausência de projetos de desenvolvimento estatais. Esses projetos foram, em grande medida, efetivados em São Paulo. Na verdade, esse é o momento em que se consolida São Paulo enquanto grande centro industrial brasileiro. Então, na medida em que isso acontece, o Rio de Janeiro vai perdendo também esse... Vai perdendo o posto ali de maior área industrial do Brasil, que chegou a ser... O Rio de Janeiro chegou a rivalizar com São Paulo, até mesmo superar São Paulo entre os anos 40 e 50. A partir de então que a gente vai ter um processo acelerado até de desindustrialização. No que diz respeito à cidade de São Gonçalo, você vai ter um processo de desindustrialização que vai se acelerar a partir dos anos 70 e chegando nos anos 90 de modo bastante dramático esse processo. E nos anos 2000, que, na verdade, essa foi uma dinâmica nacional, o Brasil passa a viver ali um momento de maior crescimento econômico, uma expansão econômica bastante significativa, e existia uma espécie de expectativa de um remascimento industrial dessa região, sobretudo em São Gonçalo. Tinha um empreendimento estatal que estava localizado numa cidade vizinha, mas que tinha um impacto muito grande na cidade, na cidade de Itaboraí, que era o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, era um empreendimento da Petrobras, que é a estatal brasileira de produção de petróleo, e, à época, esse empreendimento era o maior empreendimento nessa área de petróleo, era o maior empreendimento do planeta. Então, o impacto que causou foi muito grande, tinha o objetivo de produzir ali uma espécie de reindustrialização daquela região. E aí, a partir de 2010, nós tivemos aí um cenário, a partir de 2000, no início da década de 2010, nós tivemos um cenário de crise econômica, e esse empreendimento foi paralisado, e, com isso, toda a expectativa de uma retomada da industrialização naquela região foi completamente abolida, e o que veio em seu lugar foi um processo de colapso social. Então, esse é o cenário que a gente, que o MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Petro, vai ser o protagonista desse processo de organização, ele vai encontrar na cidade de São Gonçalo, e inaugurando a sua intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Aqui são alguns dados, tem um dado aqui que eu acho bastante expressivo do que eu estou falando sobre a crise social. Essa pesquisa que foi realizada pelos pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela foi feita em 2018, esse dado, 34,7% de jovens desempregados, de jovens que não encontravam oportunidade no mercado de trabalho. Naquele momento, quando essa pesquisa foi divulgada, esse dado era um dado que, comparado ao Haiti, que passou por um processo terrível de terremoto e de espoliação econômica histórica, o país mais pobre das Américas, esse dado era pior do que o do Haiti. Você tinha menos jovens desempregados no Haiti do que na cidade de São Gonçalo. Aqui são os dados em termos de desemprego causado pela paralisação das atividades do complexo petroquímico. o sindicato que atuava junto aos trabalhadores desse empreendimento registrou cerca de 37 mil demissões. Então, a cidade de Itaboraí, que sediava o caso do Conterge, ela entrou em colapso também, enfim, as condições para dar conta da população em situação de rua, por exemplo, os homeless, mas eles não tiveram condições de dar conta disso, de criar políticas públicas e tal. E do ponto de vista do impacto do comércio e serviços, tem um dado talvez não tão expressivo, mas que também ajuda aqui a gente a entender, foram 32 lojas quebradas, duas lojas que entraram em processo de falência nesse período, sendo que muitas das lojas que faliam na economia local lá em São Gonçalo, elas não faziam a sua formalização, a formalização da sua condição de falência. Então, certamente, esse número era muito maior nesse período. Então, esse é o cenário econômico-social que vai ser encarado, foi encarado pelo MTST. Então, essa foto também, essa foto ela é bem interessante, porque ela ilustra bem qual era o público majoritário que participou desse processo, formada por mulheres, um público formado por mulheres, e mulheres, a sua maioria, lembro que a gente chegou a fazer, levantar esse dado, cerca de 85%, 86% de mulheres afrodescendentes, mulheres negras, pardas e pretas, e essa ocupação ela acontece em, ela aconteceu em novembro de 2014, foi logo após as eleições de 2014. Só falar um pouquinho antes do MTST, que movimento é esse, talvez, ele seja, certamente ele é bem menos conhecido do que o MST, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais, mas, de fato, existe aí uma associação na origem entre os dois. O MST foi criado em 1997, criado ali no final dos anos 90, ele encontrou a inspiração, na verdade, nesse momento, a relação com o movimento dos trabalhadores sem terra, que é o movimento rural, como disse, era uma relação muito mais orgânica, muito mais próxima, com o tempo foram trilhando caminhos e opções políticas também diferentes, os dois movimentos, mas o fato é que o MTST vai ter como característica fundamental a sua prioridade para atuar no espaço urbano e, sobretudo, nas periferias urbanas. Então, a ideia do MTST era, é, continua sendo, organizar trabalhadores que vivem nas periferias a partir das questões de natureza sócio-espacial. Então, a questão do acesso à moradia digna e do direito à cidade no sentido mais amplo. Eles se colocam como um movimento que luta pela reforma urbana, então, dentro desse contexto, eles vão buscar denunciar a concentração fundiária urbana, a concentração de terras no espaço urbano, sobretudo nas grandes metrópoles brasileiras, nas grandes cidades brasileiras. Atualmente, o MTST é o principal movimento social urbano do Brasil. Existem outros movimentos de luta pela moradia. Em São Paulo, por exemplo, tem uma infinidade de movimentos de luta pela moradia, mais do que do ponto de vista da nacionalização, do alcance nacional e da repercussão do número de pessoas que mobilizam, sem dúvida, o MTST é o maior atualmente no Brasil. E eles têm uma tecnologia social, uma tecnologia sociopolítica de organização e de intervenção que eles chamam de ocupação temporária. Como é que é isso? Existe na Constituição brasileira um dispositivo que é a chamada função social da propriedade. Uma propriedade precisa, além de pagar os seus impostos, estar cumprindo algum tipo de função social, seja sediando um empreendimento, servindo de moradia, servindo de plantio, o que seja. E aí, as grandes propriedades que, de alguma forma, não cumprem esses elementos legais, o movimento ocupa, mas ele ocupa não necessariamente com a perspectiva de se fixar na terra. A ideia é utilizar a ocupação como um espaço de denúncia e, na medida em que se abre algum tipo de negociação com os poderes públicos, a depender do desenvolvimento dessas negociações, o acampamento é desmobilizado. Então, na verdade, a ideia é da mobilização mesmo. O acampamento não é para as pessoas fazerem, por exemplo, casas. É para as pessoas ocuparem e meio que dizer, meio que apontar para as autoridades públicas, olha, aqui tem uma propriedade que não cumpre sua função social e essa propriedade, de acordo com a lei, inclusive, tem que ser colocada para fins sociais, entre outras coisas, para fins sociais, para fins de produção de moradia social, entre outras coisas. Atualmente, além das ocupações, o MTST também organiza o que tem sido chamado de cozinhas solidárias, que, inclusive, acabou de se tornar uma política pública criada pelo governo Lula, o atual governo brasileiro, que está organizando ali uma agenda junto a, não só o MTST, mas outras iniciativas de cozinhas solidárias, porque o número de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil hoje é algo em torno de 30 milhões de pessoas e grande parte dessas pessoas estão nos centros urbanos. Então, a ideia é criar iniciativas, ou pelo menos estimular a criação de iniciativas como as cozinhas solidárias e instalá-las, sobretudo, nas áreas de periferia urbana. Então, essa também tem sido uma estratégia de atuação do movimento dos trabalhadores sem teto no Brasil atualmente. Essa aí é a logomarca, a brand do movimento. Vamos lá. A ocupação Zumbi dos Palmares ocorreu, como eu disse, em 2014 e foi a primeira ocupação organizada pelo MPST no Rio de Janeiro. Na verdade, quando a gente analisa o movimento, a maior base social mobilizada pelo movimento hoje está em São Paulo. O MPST, inclusive, a figura pública, a figura que se tornou atualmente, inclusive, é um parlamentar lá no Brasil, que é o Guilherme Boulos. Ele é paulistano e ele se destacou como liderança do movimento dos trabalhadores sem teto. Essa ocupação que ocorreu em São Gonçalo, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ela foi formada basicamente por famílias que vinham da periferia de São Gonçalo, ou seja, pessoas que estavam numa situação de viverem na periferia da periferia, porque São Gonçalo em si já é uma cidade periférica em relação à cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, já faz parte da periferia metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E, durante 12 dias, o acampamento mobilizou cerca de 500 famílias, algo em torno de 2.000, 2.100 pessoas. Vamos lá. Durante esse período, houve intervenção de grupos paramilitares para tentar desmobilizar, ou, na verdade, eles tentaram incendiar o acampamento. Bom, aí você tem uma particularidade do Rio de Janeiro, e talvez até brasileiro, que esses grupos paramilitares, na verdade, têm uma relação muito fluida com o próprio estado. Muitos desses grupos paramilitares são compostos por agentes de segurança pública no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Essa é uma infeliz tradição que nós temos no Rio de Janeiro. E, no caso, houve aí essa tentativa de incendiar o acampamento. Houve uma reação nesse momento, que foi criada uma campanha chamada Menos Ódio, Mais Moradia. Essa campanha teve uma repercussão, uma certa repercussão nacional, enfim, e foi suficiente para evitar algum outro tipo de intervenção criminosa por parte de grupos paramilitares. Depois desse período de 12 dias, o governo federal e o prefeito da cidade chegaram em um acordo com o movimento e assinaram um termo de intenção, enfim, para a construção de mil unidades habitacionais. A ideia era construir, inclusive, no mesmo terreno, mil unidades habitacionais. E isso fez com que os dirigentes do movimento chegassem à conclusão de que seria interessante desmobilizar o acampamento, mas manter o processo de organização da população em torno da demanda da moradia. Isso, como eu falei, foi em 2014, o processo de negociação, enfim, ele previu essa construção, mas 2015 e 2016 foi um período muito complicado no Brasil. Na verdade, foi um período que antecedeu aquilo que nós consideramos foi um golpe de Estado que ocorreu em 2016 que, depois, a presidenta na época, a Dilma Rousseff, foi um impeachment que, para vocês terem uma ideia, recentemente saiu a sentença no STF que não tinha nenhuma razão, ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, o que daria base para a criação do processo de impeachment, na verdade, o que houve ali foi um golpe de Estado, um governo que tinha muitas fragilidades, na verdade, mas que ainda cumpria algum tipo de agenda social e, no lugar do governo Dilma Rousseff, o seu vice, o Michel Temer, entra, passa a ser o presidente da República e implementa uma agenda de desmonte de uma série de programas sociais entre eles o programa Minha Casa Minha Vida, que era o programa federal, o programa de habitação federal do governo brasileiro. Então, esse processo fez com que, de fato, a construção das casas não acontecesse, não fosse efetivada e, consequentemente, o movimento sofre uma derrota, essa experiência ela sofre uma derrota. Em 2017, houve uma tentativa de organizar uma nova ocupação, mas, dessa vez, os grupos paramilitares entraram com mais força, ameaçaram, eu tive a oportunidade de presenciar esse momento, eles chegaram e disseram, olha, se vocês não saírem em torno de 24 horas, o que vai acontecer, que nós vamos vir aqui utilizar os nossos métodos, que a gente sabe muito bem, sabia, naquela altura quais eram. Então, o fato é que o movimento sofre uma derrota e todo aquele processo que eu pude testemunhar, ele entra num cenário de refluxo, o movimento tanto numa crise, na verdade, a partir dessa experiência. e aí entra uma iniciativa que, num primeiro momento, foi uma tentativa de manter algumas pessoas ainda mobilizadas, que foi a criação do que se chamou, no primeiro momento, de cozinha comunitária. Um pouco mais à frente, ela vai se chamar de cozinha sem medo. Essa é a origem das cozinhas solidárias, que hoje estão se tornando, se tornaram políticas públicas, uma política pública lá no Brasil. Então, o movimento, como falei, foi uma resposta à falha, ou seja, o fato da segunda acampamento não ter se estabelecido em função da intervenção dos grupos armados, enfim, dos paramilitares. A cozinha comunitária, que foi chamada de cozinha comunitária, depois de cozinha sem medo. Ela foi inspirada num modelo que, na verdade, os dirigentes do MTST conheceram na Argentina. Na Argentina existe uma organização política chamada Frente Dario Santillan, que, desde os anos 2000, organiza o que lá tem sido chamado de comedores. são cozinhas comunitárias que atendem pessoas, sobretudo, nas áreas periféricas de Buenos Aires. A partir... Ah, tá. Essa iniciativa fazia parte de um processo mais amplo de reorganização do movimento. O movimento teve que se reorganizar em função da conjuntura nacional, o governo Temer, e depois o próprio governo Bolsonaro, a partir de 2018, que se chamava de Bairro Sem Medo. A ideia do movimento era diversificar a sua atuação para além das ocupações e organizar a luta por equipamentos sociais. E, nesse processo, veio a criação da cozinha comunitária de São Gonçalo. Então, o objetivo era também denunciar e lutar contra a situação de insegurança alimentar e nutricional que existia no território naquele momento e que, infelizmente, veio a se ampliar nos anos posteriores. Ela estava situada, a cozinha estava situada numa antiga sede de uma associação de moradores que existia no local e que todos os domingos e durante a semana era servido o que em Portugal se chama de pequeno almoço, lá no Brasil nós chamamos de café da manhã, e aos domingos eram oferecidas cerca de 200 refeições gratuitas para a população local. Durante a pandemia esse número aumentou muito, ele chegou a triplicar, para a gente ver o impacto do ponto de vista da produção de um cenário de insegurança alimentar crônica que se estabeleceu no Brasil durante esse período. Os organizadores recebiam doações geralmente de vizinhos, de pequenos comerciantes locais, de apoiadores em geral e de sindicatos, muitos sindicatos também, sindicatos que se solidarizavam com a iniciativa. E, a partir do período da pandemia, a partir de 2020, essa experiência que era uma experiência local, uma experiência que vinha, que estava localizada em São Gonçalo, circunscrita a São Gonçalo, ela se nacionaliza e, inclusive, vai ganhar um nome que tem agora, que são as chamadas Cozinhas Solidárias. Então, na verdade, a gente teve a oportunidade, um grupo de pesquisa que acompanhou esse processo, teve a oportunidade de ver nascer o que hoje é uma política pública. Na verdade, essa iniciativa do MTST de criar a cozinha, primeiro a cozinha comunitária, depois a cozinha sem medo e que depois vinha se tornar a cozinha solidária, ela hoje, como eu disse, ela se tornou uma política pública, mas ela foi fruto, foi consequência dessa experiência de mobilização, de organização e mobilização popular que aconteceu nesse período em São Gonçalo. Aqui eu trouxe alguns depoimentos que a gente coletou durante a realização de uma etnografia com um grupo de militantes locais do MTST e procurei aqui estabelecer algumas categorias para a gente entender um pouco qual é a lógica, minimamente a lógica de organização e qual era a compreensão, vamos dizer assim, desse processo a partir das vozes dos próprios militantes, das pessoas que participaram de modo ativo desse processo. Então, dentre essas informações que nos foram oferecidas pelos coordenadores locais do movimento, a gente elaborou três categorias para podermos entender esses discursos. estados. Então, a primeira seria o engajamento, ou seja, como que eles vão iniciar o seu processo de integração ao movimento. Movimento, religiosidade e solidariedade. Por que o elemento religiosidade aparece aqui? A gente hoje convive na América Latina como um todo, especialmente no Brasil e especialmente nas regiões metropolitanas brasileiras, com um fenômeno que é o aumento exponencial de pessoas que são adeptas de igrejas cristãs pentecostais e neopentecostais. E essas igrejas, mais do que simplesmente oferecerem, no caso, ações e solidariedade, elas produzem uma espécie de código moral que vai ser incorporado pela territorialidade local. hoje, certamente, nas periferias metropolitanas, no caso, em São Paulo eu não vou me arriscar a afirmar, mas no Rio de Janeiro certamente nós temos hoje o maior número que a gente chama lá de evangélicos, que certamente já ultrapassou o número de católicos na região metropolitana do Rio de Janeiro. e a última que seria a última categoria que é visibilidade sociopolítica, ou seja, de que maneira o movimento ajuda essas pessoas organizadas coletivamente a produzirem o maior nível de visibilidade em relação à sua participação política e às suas demandas. Então, vamos lá. Sim? Os constrangimentos que temos, será que isso será uma pequena? Temos mais de dez minutos. Sim, acho que dez minutos certamente eu termino. Beleza. Vamos lá. Eu trouxe aqui essa fala, esse depoimento de uma das dirigentes locais. Tá? E, a partir de falas como essa, essa foi um exemplo, esse foi um exemplo, a gente pôde entender o seguinte, primeiro, não houve, não havia, não foi registrado nessas falas nenhum tipo de discurso propriamente ideológico, estritamente ideológico. As pessoas foram participar desse processo de organização por conta da oportunidade concreta de resolver um problema concreto, que é a questão do acesso à moradia. Então, não tinha nenhum tipo de discurso hermético, de um discurso ideológico fechado. Pessoas falam, não, tem uma, existe uma disputa entre o que é invasão e o que é ocupação, mas, geralmente, as pessoas chamam de invasão. Ficaram sabendo da invasão, desse processo de ocupação de uma propriedade, bom, ter oportunidade de conseguir a minha casa. Então, foram para lá se organizar. E a partir dali que elas começam a ter contato, vamos dizer assim, com uma experiência de organização coletiva e essa dimensão ideológica vai se estabelecendo aos poucos. então, essa, enfim, esse aí era o primeiro conjunto de reflexões que a gente pôde produzir a partir da análise desses discursos como esses que foram, na verdade, foi a totalidade dos discursos que tiveram esse perfil. Então, a possibilidade de superar um histórico longo de negação do direito à moradia digna vai ser aí o que vai orientar a participação dessas pessoas. E uma pergunta que a gente acabava se fazendo era como que... Porque, assim, uma coisa, você ocupar uma propriedade é algo que implica em riscos. Só que essas pessoas, pelo constrangimento que vivem em função de não terem acesso à moradia digna, muitas das vezes vão relativizar esses riscos. E, com isso, elas vão participar mesmo. E a gente entende que esse é o primeiro momento de um processo de desnaturalização da realidade. Ou seja, começa a questionar a partir desse processo, desse tipo de iniciativa, que, na prática, é uma iniciativa de contestação do direito à propriedade privada, pode ser um primeiro passo para a produção e para a visão em discurso ideológico que vai ter na crítica à questão da propriedade privada, o seu centro. E uma outra coisa que também a gente pôde observar é que a formação dessa coletividade, desses processos de organização coletiva, elas, em geral, se dão na medida em que as pessoas começam, a partir de certos espaços, no caso, a ocupação teve esse papel, a perceber que as suas demandas individuais são, na verdade, demandas coletivas. Elas conseguem perceber que as outras pessoas têm as mesmas demandas. Então, isso é um elemento fundamental para a formação dessa identidade coletiva que pode se converter, nesse caso, se converteu numa perspectiva de vetor de ação política. No caso, buscando consolidar ou, pelo menos, denunciar a situação de falta de acesso à moradia digna. na segunda categoria, aí a gente vê um depoimento bastante dramático. Esse depoimento fui eu que coletei, inclusive, conheço a pessoa que me ofereceu esse depoimento e mostra o papel que, muitas das vezes, essas igrejas, no caso, aqui, uma Assembleia de Deus, é uma denominação pentecostal, ela vai exercer em áreas periféricas que têm uma carência crônica de políticas públicas e que você tem, em função disso, uma série de violações de direitos que vão ser consequência dessa ausência de políticas públicas. e, no caso, essa senhora vai adotar as crianças que, se não tivesse sido a assistência oferecida por uma igreja pentecostal, ela não teria, enfim, conseguido manter as crianças com o mínimo de saúde, enfim, cuidar da situação de saúde dela. Então, assim, muitos desses depoimentos vão mostrar o seguinte, além dessa relação da assistência direta, essas pessoas vão ter no seu histórico as experiências coletivas, de organização coletiva, não de natureza política, mas de natureza comunitária, promovidas por essas igrejas. Isso, em alguma medida, foi importante para a criação da Cozinha Solidária, lá nessa experiência do MTSD lá em São Gonçalo. Tem um autor que é o Vincent Valla, o Vitor Vincent Valla, que foi um antigo professor meu que pesquisou durante anos favelas do Rio de Janeiro, aqui junto com outros dois autores, Guimarães e o Lacerda, ele fala que essas igrejas lançam mão de uma coisa que ele chama de apoio social, que tem a ver tanto com o apoio material, mas também o apoio psicoemocional nessas regiões de periferia. E, com isso, essas igrejas vão ocupando um espaço político e moral dentro dos territórios que, no longo prazo, ofereceram um fenômeno que a gente tem hoje no Brasil, que é a ocupação do espaço político pelas igrejas pentecostais e os grupos políticos a elas ligados. E uma coisa também interessante que vai surgir, que é a possibilidade de ressignificação do discurso religioso, um discurso que, em geral, ele, muitas das vezes, ele vem acompanhado de uma perspectiva conservadora, em contextos de luta, ele pode assumir um outro significado de luta social. Então, aqui a gente tem um depoimento de uma senhora que vai utilizar o discurso religioso, evangélico, como fonte de motivação para a luta social. Então, é uma possibilidade também que a gente pode observar. Do ponto de vista da questão da visibilidade sociopolítica, Então, foi frequente também o fato dessas pessoas que a gente teve contato falarem que a melhor experiência delas foram situações em que elas estiveram em cenários de risco, sobretudo protestos. Então, elas, por exemplo, essa aqui está falando exatamente de um protesto que ocorreu em Brasília, na capital do país, em 2016, em que houve um confronto gigantesco com a polícia. Tem uma particularidade, uma peculiaridade aqui que é muito interessante, que é assim, esse discurso estava presente tanto em mulheres, geralmente eram mulheres que faziam o que estavam presentes nessas situações, é a grande base do movimento, de meia-idade, tanto em mulheres mais jovens, quanto em senhoras de 60 anos de idade, 70 anos de idade. esse depoimento aqui, inclusive, foi feito por uma senhora, eu conheço bem, ela deve estar virando aí uns 65 anos de idade, mais ou menos. Então, tem aí uma motivação interessante para participar de ações, vamos dizer assim, de natureza mais radical. E o que a gente pôde refletir a respeito é que essas experiências de estar em situação de risco, elas demonstram uma certa possibilidade que essas pessoas vão ter através desses momentos de romper com a sua invisibilização social e de produzir um cenário de maior visibilidade, oferecer maior visibilidade às suas demandas e isso tem toda uma consequência de natureza psicológica, de natureza existencial ali nesses contextos. E aí, só para a gente finalizar, enfim, tem quanto tempo ou já estourei o tempo? Hã? Hã? Eu queria chegar se eles chegaram as sérias a... Então, só uma coisa séria, uma série de anos de junho. Então, ok, eu vou acelerar aqui, então. É... Pode uma hora, obrigado. É, tá bom. Eu me empolgo. só para deixar um pouquinho de... Perfeito, perfeito. Então, assim, o que a gente pôde, né, concluir, entre aspas, foi sempre um processo aí de reflexão permanente. É, essa metodologia de organização do MTST, de fato, ela é eficiente, ela funciona nesses cenários de periferia urbana, tá? Entretanto, no Rio de Janeiro ela se deparou com uma característica que é muito peculiar do Rio, que é a atuação desses grupos paramilitares. Tanto grupos paramilitares, né, vamos chamar assim, ligados ao narcotráfico, ao comércio varejista, né, de drogas, quanto o que a gente hoje chama lá de milícia, né, que são grupos ligados a esses agentes do Estado que atuam de maneira não oficial para controlar territórios populares, tá? Isso tem sido importante no Rio de Janeiro para manter o estabilcimento político local, tá? do ponto de vista do impacto disso nas Cozinhas Solidárias, no caso, no MTST como um todo, tá? Do Rio de Janeiro. O fato de você não ter nem política habitacional nem por parte dos municípios, nem por parte do governo federal, isso foi um fator que enfraqueceu o movimento, sobretudo nesse período, tá? As experiências de Cozinhas Solidárias, elas tendem, como foi no caso aqui dessa experiência de São Gonçalo, a de fato ter um impacto territorial importante, a população tende a abraçar essas experiências, entretanto, no caso do Rio de Janeiro, né, e essa, no caso de São Gonçalo, melhor dizendo, ela não conseguiu produzir, vamos dizer assim, um processo de engajamento político para além de si, para além daquela experiência de solidariedade comunitária, vamos dizer assim, não produziu ali uma participação política, digamos, mais contundente que pudesse ali ter uma atuação mais efetiva no território, ok? particularmente, a minha visão é que o grande obstáculo foi, sem dúvida, a atuação, o controle territorial exercido pelos grupos paramilitares, isso hoje, no Rio de Janeiro, eu acho que é o grande entrave para o desenvolvimento da luta social. É isso, desculpa aí ter me alunado tanto, mais essa. Obrigada. Obrigada. Alguém também deixou algum comentário no chat? Talvez sim, eu entro em pé. Acho que sim, eu entro em pé. Acho que há algumas pessoas que tiveram que sair, mas temos aqui ainda alguém, obrigada. Então, obrigada, muito obrigada, foi muito interessante. Obrigado. Também depois gostaram de uma questão, mas para já deixamos aberto se alguém quiser se intervir. A Lara está exatamente no Rio, agora. Olá, tudo bem, Bruno? Tudo bom, Lara? Parabéns pela apresentação. Obrigado, querida. Enfim, não tenho nenhuma dúvida. Eu estou a minha pesquisa sobre o MST, então vi alguns paralelos também com o que você estava falando. Acho que essa questão, principalmente quando você fala sobre o processo de mobilização no MTST, eu acho que é muito parecido também com a base social do MST, que entra no movimento a partir também de uma necessidade socioeconômica, numa questão... Muitos relatam a mesma palavra desespero, trazendo também para uma parte um desespero relacionado à questão econômica no Brasil, e muitos vêm da periferia, não vêm também da periferia dos centros urbanos, e não da zona rural, propriamente dito. Enfim, acho que é isso, é bem interessante essa pesquisa, e principalmente essa relação com a milícia, quando se fala dos grupos paramilitares, é a milícia. É isso? É, assim, o que a gente pôde perceber é que... Porque, assim, não é só o fato deles controlarem, isso, de fato, é muito explorado na mídia. As milícias e o narcotráfico, eles têm uma atuação de controle territorial. A questão é que não fica muito claro eles controlam para quê? Óbvio que tem uma questão econômica, se tem no caso do narcotráfico, não o narcotráfico contra a milícia, você tem as suas formas de acumulação onde o território ele vai ser fundamental para a efetivação desse processo de acumulação financeira, acumulação de capital, mas, ao mesmo tempo, isso não sobreviveria se não houvesse algum tipo de relação com o estabilismo político. Está certo? Porque, no limite, isso é funcional para o estabilismo político. está certo? Por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto nessa experiência do MTSC em São Gonçalo. Eu lembro que, em 2018, na eleição, até que o Bolsonaro venceu, lamentavelmente. e aí eles não deixavam candidatos que não tinham pago uma espécie de taxa para o tráfico de drogas fazer campanha lá dentro. E quem eram esses candidatos? Em geral, ligados ao estabilismo político. Então, você tem ali uma estrutura de poder político que é muito mais complexa, não é só o fato deles controlarem o território. O controle desse território tem uma funcionalidade política. Entende? Essa, enfim, isso aí é certamente tema para um outro seminário, mas, sem dúvida, é um elemento que me parece bastante atuante lá no Rio. Aí no Rio, você está aí no Rio. Certo, vamos lá. Primeiro, obrigado por essa viagem para o Rio de Janeiro. Esses problemas brasileiros que às vezes a gente fica longe e a gente está... Mas, quando eu tinha na minha discussão, três coisinhas. Primeiro, uma curiosidade que eu fiquei de entender um pouquinho o dia a dia, o cotidiano da automação. Sim. fazendo as estruturas que eram difíceis, que era um terreno ou alguma coisa nesse sentido. No segundo, eu ia te perguntar se nesse período que você passou lá e através da entrevista, se você notou mais alguma forma de tecnologia social que surge desde o período de ocupação e a temperatura com a gente que ocorre aí. E o terceiro, eu ia te perguntar um pouquinho se se ocupassem... As redes políticas da ocupação. Com quais conexões? Se chamou conexão do partido ou com conexão mesmo com a nível municipal, estadual? ou com os movimentos sociais? Obrigado. Se achas, coletamos mais e respondas talvez façam tino, não? Pode ser. Porque são já muitas coisas. Não? Quer fazer alguma coisa? Todos aqui, toda a gente trabalha na vida da sala. de acordo com o professor Bruno, nas entrevistas, um fator que fez... Consegue a subir? O fator que fez com que as pessoas relativizassem os riscos que se associaram a participarem de uma ação de um conflito foi precisamente a ausência dos treinamentos de um setor do Estado. E isso contribuiu muitas vezes com a visão que se tem que é a visão de que as pessoas mais vulneráveis de uma instituição social e econômica são pessoas mais difíceis de minimizar cada sentido de um grupo de pessoas que participam menos. e em Portugal não existem movimentos que é um movimento injusto que também está a tentar fazer as pessoas a que a gente teria um sujeito político e tentar criar células nas zonas urbanas mais sensíveis em separar precisamente desta questão que as pessoas que estão numa posição mais vulnerável têm a inspeciência para ouvir falar sobre política e para serem mobilizadas as ações políticas que podem envolver alguns textos. Mas no caso que este caso aqui de alguma forma alguma inversão nisso a sensação que dá é que estas pessoas que vivem numa situação económica mais tolerável foram mais motivadas a tal forma de visitação e o contacto com aquela necessidade concreta em detrimento de se calhar das valores fortes de violistas que talvez seriam mais atribuídos pelo processo sempre. Outra coisa que também chega de santo foi a influência da Igreja. Não podemos nos associar a parte com o Brasil sermos queridos mais com o Brasil. Muitas vezes a gente tem a ideia de que a religião pode ser um obstáculo à medida de conflito mas existem muitos casos que mostram não o Brasil não é uma história com a teologia de uma de santo todas essas questões e é precisamente isso que queria destacar achei muito interessante tem várias perguntas posso fazer uma ou duas coisas já e depois continuo uma uma só uma então uma coisa que eu achei obrigado muito antes de mais pela apresentação foi muito substantivo no sentido em que senti como dizia o Luca conhecer muito bem a habilidade que enquadrava os dados que depois trouxeste mas havia uma uma coisa ou no princípio da tua apresentação que tem muito que ver que eu acho que nós temos todos se calhar aqui fazendo a investigação na área de alimentação em Lisboa que é este é um laço ou substituição entre o papel de cientista social e de participação em alguns experimentos se podias explicar um pouco como é que separavas as águas ou que havia ou se não separavas e como todo o contacto de fígado era aproveitado para para aquilo que era a tua pesquisa perfeito ok eu tenho apenas pequenos talvez se ligava também aquilo que a voz mas muito obrigada porque eu gostei muito da apresentação e mexe em muitas coisas que também é muita literatura que saiu e muitos estudos que saíram recentemente sobretudo no contexto da crise sobretudo no contexto grego por exemplo sobre essas questões e que acho que podia o teu trabalho podia mesmo beneficiar de ver um pouco essas questões que também a nível que tem já uma estrutura analítica de compreensão etc por exemplo pronto a questão eu vou começar com uma coisa que é o papel religião que de fato um dos primeiros grandes movimentos dos anos 60 que é o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos nasceu mesmo em volta do circuito das igrejas batistas dos Estados Unidos das igrejas de um certo tipo de igrejas é muito relevante como mesmo recurso de mobilização ou seja que está social etc isso também aconteceu muito na Itália nos anos 50 com o católico patriarcista e tudo isso mas é muito interessante porque é uma coisa que está um pouco esquecida nos momentos sociais de olhar para esta questão e acho que até aqui nós em Portugal acho que devíamos tentar ver essa questão acho que pode ser interessante outra questão que acho muito interessante também que foi mencionado o Rafael é a questão do risco e que é verdade que um dos resultados dos quais nós chegamos na nossa investigação sobre momentos para o direito de imigração em Lisboa foi que as pessoas e não só em Lisboa também outros estudos na Europa que as pessoas querem resolver o seu problema de habitação e sobretudo num país que politicamente está dividido com Portugal ou seja que tem uma metade do país que participa muitíssimo em todas as formas vota vai as manifestações talvez está sindicalizado tem participação em associações mas a metade metade do país que não tem nenhum tipo de participação normalmente são as pessoas mais excluídas mais vulneráveis as pessoas que também têm problemas habitacionais etc e é um problema de fato importante e acho que agora é bem está a ser digamos levado em consideração pelos movimentos que de fato não se conseguiu fazer a ponto ou seja transmitir um tipo de socialização política que fosse acessível ou seja parecia quase que o nível de politização requerido as pessoas fosse demasiado alto não sei um engajamento demasiado alto quase para as pessoas atingirem e de fato o primeiro lugar porque não tem tempo muitas pessoas que estão nessas situações não tem tempo de ter um tipo de trabalho tanto e muitíssimo o paraíra as associações tem que atravessar duas horas de transporte e portanto isso é um problema e acho que muito interessante como a direcidade como direciona isto e também a questão do risco porque é muita literatura que fala do risco a relação entre custos e benefícios do ativismo do engajamento etc mas de fato muitas vezes se esquece que em si o ativismo reduz o risco ou seja é sobre o risco emocional o risco emocional muitas vezes as pessoas se solidarizam e entram num movimento para reduzir os custos emocionais de uma situação crítica é para resolver a situação mas também tem toda uma série de custos emocionais que também a precariedade habitacional cria e que todas essas questões e acho que é muito interessante e muitos estudos como também o nosso colega Felipe Santos a própria a própria que estava aqui foi sobre isto sobre a política do cuidado de care politics que acho que é muito interessante em relação ao teu trabalho e sobretudo e sobretudo isto eu vou parar com isto acho que vai ser interessante para ti a apresentação de dezembro que vai ser sobre esta ideia de momentos sociais como infraestruturas ou seja os mundos sociais que mantêm a coisa social e oferecem infraestruturas quando as infraestruturas dos Estados sociais falham e acho que a coisa ainda mais interessante aqui é que isto é o caso do Brasil e isso é uma coisa que é muito típica do Brasil como aconteceu com o orçamento participativo que foi uma experiência dos mundos sociais que depois tomou política pública até a nível mundial e acho que esta é uma coisa mesmo na unicidade do Brasil em termos de inovação dos mundos sociais que impacta depois as políticas públicas como a cidade a dizer agora das coisinhas comunitárias etc que na minha opinião é o eixo mais interessante para a qual talvez podes entrar logo e mas pronto vou ficar desculpa agora muitas coisas mas para mim eram só comentários assim sim uma boa para poder dialogar posso posso falar sim vamos lá respondendo ao Luca então na verdade todo o processo de ocupação organizado pelo LST ele tem uma série de tecnologias que são muito particulares a primeira eu já citei que é o fato de ocupar a propriedade e não ter como objetivo ficar ali permanente de forma permanente a ocupação em si ela é um instrumento de pressão de denúncia e de pressão tá e então isso em si já o diferencia por exemplo com outros movimentos que os movimentos de luta pela moradia em geral como por exemplo lá em São Paulo eles ocupam tem um movimento sem teto do centro eles ocupam um prédio eles querem que haja uma ação do Estado para reformar aquele prédio e a partir dali transformar aquele prédio em moradia social o MTST não é assim por isso inclusive o MTST em geral eu não conheço nenhuma experiência de ocupação do MTST que tenha sido um prédio eles eles geralmente ocupam o que eles chamam de latifúndios urbanos que são grandes propriedades localizadas em áreas de periferia que estão em situação de débito com isso exatamente um cenário inclusive de desindustrialização isso é o que mais tem no Rio de Janeiro isso é o que mais tem tá eles só ocupam em geral o que eles chamam de de latifúndios urbanos exatamente por conta dessa possibilidade de você ter uma certa uma ocupação mais maleável você organiza a ocupação e na hora de suspender a ocupação só e tem uma outra outro elemento como é que se faz a ocupação tá é a única exigência que é feita por parte do movimento é que a pessoa leve madeira e plástico né ou seja ela não precisa ir morar lá aí eles falam assim olha tem que acontecer o seguinte você não precisa morar aqui mas todo dia na hora da assembleia alguém você tem que estar aqui ou alguém tem que te representar entendeu então assim geralmente a assembleia é a noite porque é o horário em que as pessoas estão chegando do trabalho tá certo e aí eles ficam lá né então é isso aí você imagina o raciocínio por exemplo daquela senhora ali poxa eu fui expulsa da residência com meus filhos e de repente eu posso entrar num processo que eu posso ganhar uma casa só levando plástico e madeira né porque na prática é isso na prática é isso claro que tem um processo de luta mas no primeiro momento é isso que vai bater óbvio mas é sobrevivência né é aí outro elemento também é talvez dialogando com a fala Rafael Rafael dialogando um pouco com a tua fala né é a técnica de ocupação do MTST ela ela eu diria que ela avança no que diz respeito a essa coisa de produzir mobilização dessa população mais pobre né mais periférica mas ela não se dá de imediato porque que eu estou te dizendo isso essa ocupação que eu acompanhei ela se dá ela aconteceu assim teve um pequeno grupo que entrou na madrugada de sexta pra sábado eu estava junto com esse grupo tá era um grupo que tinha muito mais pessoas pessoas apoiadoras né enfim militantes de outros movimentos aí tem a ver com as redes que você está perguntando é e de partidos políticos também do que propriamente integrantes do movimento só que no dia seguinte de manhã eles têm aí tem uma técnica eles alugaram um carro de som e aí as três carros de som e levaram e pegaram esses carros de som começaram a circular com os carros de som em três comunidades né em três favelas da região dizendo olha tem uma ocupação acontecendo e aí falaram onde era a ocupação se você quiser participar leve plástico e madeira lona e madeira e eu lembro que assim o pessoal entrou no terreno devia ter umas do movimento mesmo não tinha mais do que 15 pessoas isso foi na sexta do sábado no domingo à noite já tinha mais de mil pessoas é isso que eu digo a coisa funciona tanto que pegou esses grupos paramilitares de surpresa não imaginavam que isso podia acontecer e fazem também algumas atividades de lazer tipo não sei música sim 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 nesse inclusão desse atentado foi realizada uma atividade cultural e teve apresentação de capoeira de música e tal solidariedade nas formas de solidariedade esse processo eles chamam de massificação tá massificação ou seja você tem a entrada que geralmente tinha uma entrada com poucas pessoas e aí depois você tem um processo de massificação e eu vi isso acontecer em São Gonçalo depois eles fizeram outras ocupações em Niterói em Niterói as ocupações fizeram muito mais êxito inclusive próximo ano vai sair o primeiro condomínio fruto de ocupação de latifúndio urbano em Niterói feito pela prefeitura de Niterói junto com o governo federal Niterói é uma cidade vizinha tá para quem não conhece inclusive é onde eu resido não nesse período de um ano que eu resido aqui em Lisboa residi aqui em Lisboa estou a residir aqui em Lisboa mas lá no Brasil eu resido em Niterói então você tem essa massificação tá do ponto de vista das redes você tinha de tudo você tinha ponto de vista do espectro político partidário você tinha desde o PT o Partido dos Trabalhadores o Partido PDT PCdoB o PSOL enfim os partidos de esquerda em geral e movimentos sociais sindicatos é uma rede bem articulada bem articulada inclusive a ocupação tinha lá até até deputados federais deputados estaduais parlamentares de uma maneira geral estavam presentes lá tá então uma rede bem estruturada é a questão é da das religiões né também foi colocada tanto pela Guia quanto pelo pelo Rafael é o Brasil é um país muito religioso né muito e só que essa questão dos evangélicos ela 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 é um desafio eu vou dizer que é um desafio novo tá porque você citou a igreja progressista com a teologia da libertação nos anos 70 e 80 é o impacto da igreja progressista de fato era muito grande né inclusive no espaço urbano não só no espaço rural tá é geralmente é muito associado a igreja progressista ao MST né o movimento dos trabalhadores sem terra mas no espaço urbano ela teve impacto e no Rio de Janeiro em particular é há um movimento eu tô estudando isso também né até porque como vocês viram teve um esse esse projeto de pesquisa ele já é já tem tempo né então hoje eu tô num um outro um outro foco não que eu não visite né essas reflexões que é estudar as associações de moradores no Rio de Janeiro na região metropolitana do Rio de Janeiro e houve uma renovação uma uma explosão de movimento de associação de moradores no Rio de Janeiro durante a nossa redemocratização né no final dos anos 70 e até o início dos anos 90 tá é e um dos pilares fundamentais desse processo foi a igreja progressista foi a teologia da libertação com uma instituição não sei se a gente pode chamar de instituição mas é um um órgão da igreja lá no Rio de Janeiro chamada pastoral de favelas tá é um braço da igreja católica que ela organiza ali é é o seu laicato que atua junto às favelas e assumiu a partir ali do final dos anos 70 o papel de estimulador da criação de associações de moradores em áreas periféricas do Rio é os evangélicos não tem essa tradição agora falou sobre a questão lá nos Estados Unidos a vertente é que vai pro Brasil sobretudo das igrejas pentecostais não é a mesma entendeu é uma vertente mais conservadora tá essa vertente do sul dos Estados Unidos ela tá muito embasada no que eles chamavam de teologia negra né e sendo que isso não chegou no Brasil por incrível que pareça né a gente tá falando da maior nação negra fora da África mas não chegou com força no Brasil hoje você começa a ter alguns algumas figuras alguns intelectuais ligadas a essa a essa temática lá no Brasil tive inclusive o prazer de conhecer uma delas que é o Ronilso Pacheco ele hoje vive em Nova York enfim eu não sei se ele tá lecionando na Universidade de Nova York ou se ele foi lá ele tava fazendo o mestrado dele ou não então de fato assim essa vamos dizer assim essa perspectiva protestante aí eu tô colocando né os pentecostais dentro desse campo do protestantismo embora eles tenham uma série de peculiaridades esse protestantismo mais progressista ele ele não tem não tem tido muito espaço lá no Brasil pelo contrário que a gente tem por exemplo o governo Bolsonaro foi um momento em que esse campo político reacionário ele ele se expressou muito fortemente junto com base nas igrejas evangélicas pentecostais mas eu não acho que isso é uma questão ideológica né é intransponível e aí a fala daquela que eu coloquei aqui pra vocês mostra isso porque veja a pessoa é evangélica a pessoa vai na igreja e muitas vezes ela vai à igreja também pra falar um pouco Guia dessa questão do care politics né que você colocou muitas vezes as pessoas vão pras igrejas em busca de acolhimento né vão em busca de se sentir pertencentes a uma comunidade o espaço das periferias em geral é um espaço de atomização é um espaço de isolamento é um espaço onde o drama da vida material ele está ali ele é experimentado de uma maneira muito intensa individualmente e aí você vai encontrar algum tipo de alívio nessas instituições então eu não acho que essa base social evangélica essa base social intercostal seja uma base irreversivelmente conservadora eu acho que tem a ver muito mais com a falta de experiências concretas de organização coletiva como esse perfil que eu apresentei aqui do que qualquer outra coisa porque quando encontra isso a possibilidade de ressignificar a própria fé é muito grande entende então me parece que esse é um dado importante que acho que os movimentos precisam lá no Brasil se debruçar sobre ele se dedicar mais em relação a questão da militância e da academia Thiago eu confesso a você que é um desafio muito grande porque eu cheguei nesse processo aqui como militante como ativista político tá eu já era professor nesse momento lá na universidade mas não não tinha ainda nenhum tipo de relação vamos dizer assim mais acadêmica embora já estudasse movimentos sociais e tal mas não tinha uma relação direta com o movimento social né com o ITST e aí bom falei bom vamos experimentar isso aqui né vamos ver como é que como que na condição entras porque estávamos a fazer trabalho e entras no campo isso eu não tinha uma experiência direta com o ITST eu conhecia todo mundo dirigente e tal todo mundo mas eu não tinha uma experiência direta com eles de atuação política é mesmo meu caminho tinha sido outro até então e aí a partir daí eu comecei primeiro eu desenvolvi um projeto de extensão e a ideia era ajudar o ITST a enfim a produzir o que eles chamam de enraizamento tá que era o que a estrutura de se organizarem localmente e aí assim o serviço social tem uma série de instrumentos de que a gente pode lançar mão né pra poder produzir esses espaços né de interlocução com essa população né com essa população que o ITST vai mobilizou e depois veio o projeto de pesquisa que a minha ideia era entender qual era o impacto disso tá em alguns momentos eu confesso a você que esses esses papéis eles quase se confundiam tá acho que não chegaram a se confundir eu tive um cuidado assim apesar do assédio dos companheiros e companheiras eles queriam por todo todo custo que eu participasse ativamente do movimento como fosse um militante orgânico do movimento eu falei não é melhor não deixa eu eu tô ajudando mais do jeito que eu tô né que eu acho que aí sim eu acho que eu iria atravessar uma fronteira onde a dimensão acadêmica de fato ia ficar prejudicada entende então ali eu consegui né manter o meu papel quanto professor extensionista né e também como pesquisador mas um pesquisador que faz aquilo que bom eu não sei como é que é aqui na Europa mas na América Latina é muito comum que eles chamam de pesquisa militante né que a ideia é de você buscar é a partir das reflexões você oferecer aos movimentos sociais eu fiz uma apresentação na verdade a confecção desse paper né parte dela foi a partir de uma de uma apresentação que eu fiz anterior pra eles em relação a atuação meio que uma espécie de balanço de análise da atuação da MTSP eles queriam que alguém de fora né deles fizesse ajudasse eles nesse processo e aí enfim foi quase que natural participar né e eu fiz essa essa tive esse momento né de retorno de fato tem até uma questão ética envolvida né tô aqui pesquiso e tal e não ofereço ao movimento eu não apresento ao movimento as reflexões que eu produzia né eu grupo de pesquisadores deles alunos tal a partir do que o movimento me proporcionou então seria muito ruim mas a gente teve tem tido esse cuidado assim podemos continuar a discutir com o movimento não tinha que ir mais de uma coisa ou outra dança-me direta teria um comentário mais extendo que iria dar a volta de classe e a invitação como forma a volta de classe vamos deixar isso de parte do que queria saber era excelente essa é uma excelente sinagração viu uma questão até o que eu já falou desse nosso colega e amigo Felipe Sancho o trabalho dele é excelente e uma das coisas que ele diz sobre a PAH em Espanha é as pessoas que começam aquele movimento de habitação ou moradia em Espanha não eram pessoas com problemas de habitação sim e portanto eu queria saber no que tinha esticar quem eram as lideranças e se perdem com problemas de habitação e se bom e como é que articulavam depois com as situações populares por assim dizer perfeito não isso aí inclusive é um capítulo muito muito interessante dessa experiência porque veja todos assim o grupo dirigente do MTSP que iniciou esse processo tirando um deles que é um grande amigo meu todos eles eram de São Paulo eles não eram eles saíram de São Paulo e foram para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro foram atuar em São Gonçalo então assim o Luca sabe muito bem disso você tem uma série de por exemplo o sotaque é diferente você percebe quem é de São Paulo e quem é do Rio de Janeiro porque tem um linguajar tem uma série de sotaque sobretudo então assim isso foi um desafio que eles superaram de uma maneira brilhante brilhante eles conseguiram todos eles não tinham problemas de questão de moradia não tinham carência de moradia todos passaram pela universidade inclusive se constituíram enquanto militantes enquanto ativistas sociais e políticos na universidade mas aderiram a causa e nesse nesse episódio nessa experiência eles conseguiram até no no artigo eu coloquei isso que eles produziram uma espécie de engenharia afetivo-política eles conseguiram produzir uma série de vínculos afetivos mesmo com as pessoas claro que as pessoas também acolheram muito bem não foi só a habilidade deles e tinha em alguma medida algum grau de pragmatismo nisso mas de fato foi produzido ali uma 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 experiência de política de cuidado né nesse nessa isso foi muito importante pra eles porque de fato poderia ter sido um um obstáculo intransponível imagina uma pessoa vem de outro estado uma outra história não vive aqui não conhece aqui então eles foram se aproximando de uma maneira realmente muito muito competente muito competente e superaram isso que poderia ter sido um problema intransponível sim muito obrigada obrigada Lara por ter acompanhado até agora e vemos-nos até o dia 28 dia 28 de novembro às duas mas iremos enviar informações em breve, um beijinho beijinho, obrigada eu tchau Lara tchau tchau pessoal